Muito obrigada, Sr. Presidente desta Comissão, Sr. Professor, para falar dos Conselhos, e muito boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Estamos aqui hoje, eu própria, a Sra. Secretária de Estado da Junta e da Modernização Administrativa, o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e também a Sra. Secretária de Estado da Justiça, dado que poderemos aproveitar esta oportunidade, se for o caso e for do interesse e da vontade dos Srs. Deputados, para esclarecer algum ponto ainda relacionado com a Lei do Cartão de Cidadão, com a Lei da Alteração à Lei do Cartão de Cidadão, que se encontra nesta Assembleia em fase de, creio, discussão da especialidade, se não estou enganada, Sr. Presidente. E, para informar naturalmente, os Srs. e os Srs. Deputados do trabalho que temos vindo a fazer. Recordo, para começar, que a última presença nesta Comissão foi exatamente para falar do tema do Cartão de Cidadão e do conteúdo da proposta de lei que seria apresentada ao Parlamento. Permito-me voltar a destacar as seguintes alterações contidas nessa proposta. Em primeiro lugar, o alargamento do prazo de validade do Cartão de Cidadão, a fixar importaria, mas que passará para 10 anos, para os titulares do cartão com mais de 25 anos de idade, mantendo-se em 5 anos até essa idade, considerando-se que é a idade, enfim, onde a estabilidade biométrica se adquire, segundo a informação técnica que recolhemos. Em segundo lugar, prevê-se a obtenção do Cartão de Cidadão a partir dos 20 dias após o registro, permitindo-se ao cidadão aceder ao serviço de pedido de cartão de cidadão, se o quiser, em ato contínuo, ao registro de nascimento e num só balcão. Devemos dizer que é já o que acontece com 63,8% dos cidadãos nascidos em maternidades portuguesas. Em terceiro lugar, prevê-se a possibilidade da reutilização da informação fornecida a quando do pedido de cartão de cidadão, para efeitos de renovação de outros documentos, como seja o passaporte e a carta de coção, sempre que o cidadão expressamente o autorize e, naturalmente, no respeito e proteção dos seus dados pessoais. Em quarto lugar, estabelece-se a possibilidade da emissão de uma segunda via dos códigos PIN e PUC, caso o cidadão o perca ou esqueça os seus códigos. Lembro que, neste momento, ainda é preciso que se peça um novo cartão para evitar essa necessidade. Em quinto lugar, prevê-se a possibilidade de certificação de atributos profissionais quando o cidadão utiliza a assinatura eletrónica do cartão de cidadão, para comprovar que assina nessa qualidade. Em sexto lugar, tendo em vista a impedir a reprodução do cartão de cidadão fora dos casos previstos na lei, prevê-se que a respectiva reprodução constitua contra a ordenação. E, por último, propõe-se ainda a alteração do Decreto-Lei 83-2011 de maio, no sentido de assegurar que o cidadão possa solicitar, ao mesmo tempo, em casa de perda de documentos, a emissão de cartão de cidadão e passaporte, o que não é possível atualmente e que era um constrangimento quando se tratava de necessidade de viajar, porque tinha que esperar a emissão do cartão de cidadão para depois pedir o passaporte, o que mesmo fazendo tudo com caráter de urgência, podia consistir num grande constrangimento. Os pontos que enunciei correspondem apenas às alterações mais importantes, que o Governo, tendo em conta a experiência de todo o tempo de gestão deste projeto, ao longo de desde 2007, entendeu que pode construir um regime que responda mais adequadamente às atuais necessidades do cidadão, sem naturalmente desvalorizar as questões de segurança relacionadas com a identidade, que naturalmente nos são caras e a que também estamos obrigados, considerando que se trata de um documento de viagem no espaço Schengen. Gostaria ainda de aproveitar esta minha intervenção inicial para referir à aposta que o Governo tem feito no processo de simplificação legislativa, conforme está previsto no seu programa. Destaco o esforço assinalável que temos feito para legislar menos, muito menos do que os governos anteriores, considerando que um Estado de Direito não é apenas aquele que tem muitas leis publicadas no jornal oficial e que a produtividade dos Ministros não se mete pelos números de decretos-leis que lá publicam. É também e sobretudo aquele onde se criam condições para que as leis se apliquem efetivamente, para que os cidadãos possam exercer os seus direitos e lhes seja exigida que cumpram as suas obrigações. Um Estado que cuide só do direito nos livros será sempre um projeto de Estado de Direito e não um verdadeiro Estado de Direito. Importa, além disso, que não nos esqueçamos de outras medidas de simplificação legislativa. A Lei Clara, que se destina a integrar o Diário da República Eletrónico com sumários em linguagem clara da legislação aprovada, será em breve um projeto acessível a todos os cidadãos. O caderno de encargo está já a ser trabalhado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. E ainda o programa Regular Melhor, que integra medidas relacionadas com a formação em logística, com o estabelecimento de mecanismos que nos permitam reduzir as declarações de retificação e com a monitorização regular e emissão de alertas automáticas para a emissão de regulamentação, portarias e despachos complementares à legislação aprovada. O processo legislativo tem o seu ciclo de vida, que vai desde a publicação da lei à sua regulamentação e, naturalmente, posteriormente, à sua avaliação, à avaliação dos seus resultados. A eficácia do direito começa também, naturalmente, pelo seu conhecimento. E assim como é do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, não posso deixar de me referir à nova página eletrónica do Diário da República, que permitiu já novos resultados, visto que o número de visitas ao portal, que em 2015 se situava em 22 mil diárias, tem registrado uma média de decessos diários superior a 30 mil visitas. Vamos continuar a trabalhar no sentido de melhorar estas medidas em matéria de simplificação legislativa. E, por último, gostava de me referir à medida alerta diretivas, que esperamos que tenha um resultado importante ao nível do acompanhamento do processo legislativo comunitário em termos de redução de encargos administrativos. Temos verificado que muitos desses encargos, não naturalmente todos, não estamos a branquear no sentido daquilo que também são os encargos que podem entrar por legislação de iniciativa nacional, mas que muitos desses encargos têm origem em normas comunitárias. E temos também verificado que é do interesse da Comissão Europeia, aliás foi dito em Portugal pelo seu próprio Vice-Presidente, que está encarregado desta área, que desse processo legislativo comunitário resultem menos encargos administrativos desnecessários para os cidadãos e para as empresas. Creio, portanto, que este alerta é uma ajuda que podemos dar às instituições europeias, que intervenham no processo legislativo, a Comissão, o Conselho e o Parlamento, no sentido de podermos controlar, não apenas na fase final, onde já há pouco a fazer, apenas não ter cuidado para que a transposição seja mais papista que o Papa, ou seja, acrescente ainda encargos daqueles que já existem, mas podermos controlar melhor, desde a primeira fase, desde a fase de negociação, o processo legislativo em que participamos na União Europeia. Estamos agora à disposição das senhoras e senhores deputados para responder a qualquer questão que entendam por bem colocar-nos pela nossa parte. Muito obrigada pela vossa atenção.